Olá, meu nome é Elis Monteiro, estamos aqui numa cozinha que foi reformada e decorada por mim. Todos os móveis estão planejados e montados pela equipe da Elis Monteiro. E aqui está uma geladeira embutida no móvel. Ela funciona da seguinte forma, quando abre a porta do móvel, abre-se a porta da geladeira. Fica com um visual mais moderno e vamos abri-la. Isto, muito bem. Para fazer isso, eu também preciso de alguns dutos de ventilação e também de sistema que eu trouxe da roca. Muito legal, não é? É isso. Elis Monteiro, Design Exteriores. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti